Essa é a formiga de veludo vermelha, uma espécie de véspera nativa do leste dos Estados Unidos. É comumente confundida com alguns tipos de formigas, já que as fêmeas não têm asas e vivem diretamente no chão. Apesar do nome formiga de veludo, podem ser distribuídos por sua coloração vermelho-alaranjado, que a torna inconfundível no meio das formigas. São insetos que correm muito rápido e muitas vezes assumem uma postura defensiva quando são ameaçados. Em sua reprodução, ao invés de criar ninhos, elas procuram lavas de outros insetos, onde depositam um único ovo dentro da lava-hospedeira, que passa por vários estágios antes da pulpação. Ao contrário das fêmeas, os machos possuem asas de cor escuras e não possuem ferrão. O apelido matadora de vacas vem da terrível e dolorosa picada de seu ferrão. A formiga vermelha de veludo é temida por ter uma das mais dolorosas picadas entre os insetos, sendo classificada como a quarta maior dor causada entre todos os insetos do mundo. Há rumores que a dor é tão intensa que pode até matar uma vaca, e é daí que vem seu apelido assassina de vacas. A única maneira de pegar esse inseto e não se machucar é com uma pinça, por causa de seu ferrão, que é tão longo quanto o tamanho de seu abdômen. Sendo muito arriscado pegar esse inseto com a mão, e se você fizer isso, com certeza você vai se dar muito mal. Isso é um cow-killer, ou um velvete ant, é um wingless wasp espécie, na verdade, os homens têm wings, os homens, os homens têm no wings. Eles se chamam de cow-killer do seu prédio. Legenda por Sônia Ruberti